Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, bom passando pra atualizar informações do Inter Nacional nesta segunda-feira, começo de semana, o Inter de folga, ou pelo menos os jogadores de folga depois da vitória por 4x2 contra a equipe do Goiás, o Inter vice-líder do Campeonato Brasileiro, e tem pela frente um desafio difícil contra a equipe do Botafogo no estádio Newton Santos no próximo domingo no Rio de Janeiro. Vitor Cuesta pode gerar mais um milhão de reais ao Inter Nacional, e eu quero falar também sobre um zagueiro que está renovando com o Inter, e outro que está impressionando no celeiro de ases, já marcou 10 gols nesta temporada. Ficou curioso? Vou te contar depois da vinheta. Fala do Internacional, então, gente, afinal, o Inter está de folga nesta segunda-feira, mas algumas coisas acontecem nos bastidores, em especial sobre chegadas, renovações, saídas, tudo isso, né, segue rolando mesmo que os jogadores estejam de folga depois da vitória contra a equipe do Goiás por 4x2. Em especial, gente, falando um pouquinho sobre essa preparação do Inter para encarar o Botafogo. Falei no vídeo pela manhã, hoje, de que o Inter tem algumas dúvidas, e de fato, o Mano Menezes deixou algumas coisas em aberto na coletiva depois da vitória, falando sobre posicionamentos que o Inter tem no meio-campo, com o Johnny, sem Johnny, o Lisieiro de primeiro volante, tudo isso por conta da lesão do Gabriel, e algo que vai ser debatido durante a semana. Quero dizer que esse vídeo tem o apoio da Gigante Veículos, teu carro novo está lá em Capão da Canoa, vai por mim. A Gigante Veículos tem muitos carros novos, seminovos, o teu usado na troca e a certeza do melhor negócio. Então, faz o seguinte, tá, vou deixar o link da Gigante Veículos aqui na descrição do vídeo, vocês vão chamar o Rafa e toda a equipe, ó, tá chegando o feriado aí agora, né, dia 12, dia das crianças, dia de Nossa Senhora também, então assim, chama eles, vai lá no litoral, toma um café e tu vai sair de carro novo. Eu tô deixando a barbada aí pra ti, tá? Então chama eles aí no WhatsApp. Eu tô falando muito sobre o Inter aqui, né, e a preparação pra encarar o Botafogo, mas tem o outro lado, a preparação do Botafogo pra encarar o Internacional. E esse jogo deixou alguns resquícios, né, vamos lembrar, o Botafogo foi o único time que ganhou do Inter no Beira Rio na Serie A do Campeonato Brasileiro. Naquele jogo maluco, né, o Inter sai ganhando por 2 a 0, gol de pênalti do Edenilson, o Bustos fez um gol também, aí o Inter tem um jogador a mais e toma a virada de um jeito inacreditável, né, um jogo que tá até hoje engasgado na garganta do torcedor do Internacional, o Botafogo fez muita festa, teve confusão no final do jogo, enfim, é um capítulo à parte. E um dos capítulos que pode ganhar esse jogo é Vitor Cuesta, jogador que tem sido muito festejado pelos torcedores do Botafogo, viu alguns posts, né, do próprio Felipe Neto, que é um torcedor aí famoso, né, do Botafogo, e eu dei uma olhada nas informações que estão circulando por lá, o Botafogo, ele cogita nos bastidores pagar a multa para o Vitor Cuesta jogar. Pra quem não sabe, o Botafogo foi comprado, né, pelo John Textor, que é um grande empresário e agora é SAF. E os torcedores do Botafogo, pelo menos os mais influentes que eu vi aí nas redes sociais, estão fazendo uma campanha para que o Botafogo exerça, de fato, esta cláusula, né, que o Inter exerceu lá naquela final contra o Flamengo, no Maracanã, para o Rodinei poder jogar. Teve até o aporte do seu Elos Marmag, né, que colocou este dinheiro no clube. Então, assim, existe a possibilidade, né, ainda muito de rumor, de bastidor, mas como os caras têm dinheiro, o Vitor Cuesta pode jogar contra o Inter, mas a tendência é que permaneça fora, porque, de fato, pertence ao Internacional, pertence ao Colorado e não vai estar à disposição, vem jogando bem, pelo menos é o relato que vem lá do Rio de Janeiro. Para o seu lugar, duas possibilidades, ou joga o Felipe Sampaio ou joga o Canu. Então, assim, vi até uma preferência, né, dos torcedores pelo Felipe Sampaio, já que o Canu vem falhando aí nas últimas oportunidades. Mas seria um dinheiro para o Inter ganhar aí, né, com o Vitor Cuesta mais um milhão de reais, eu já pegaria esse valor e depositaria para o seu Elos Mar, lá, né, para compensar aquela investida no Rodinei, que acabou não dando muito certo no Brasileirão de 2020. Falando sobre zagueiros, eu quero falar sobre Lucas Rian, o zagueiro do Internacional nas categorias de base. Ele vem treinando no profissional há algum tempo, mas ele é daqueles jogadores que treina com o profissional e como não vai receber oportunidade em 2022, porque tem mercado, Moledo, Vitão, Kaique, Igor Gomes, tem muita gente na frente dele e ele não vai jogar. Então ele treina com o profissional e desce para jogar com o Sub-20, que jogou neste final de semana e empatou contra a equipe do Londrina por 1x1, né, e com isso chegou à próxima fase da Copa do Brasil na categoria. Foi 5x3 no agregado, né, foi 4x2 para o Inter no primeiro jogo em Alvorada. E o Lucas Rian marcou nos dois jogos e chegou a uma marca impressionante no Internacional. São 20 jogos jogando pela categoria Sub-20 neste ano do Lucas Rian e ele marcou 10 gols. 10 gols marcou o Lucas Rian e uma assistência. É um jogador que tem extrema facilidade no jogo aéreo, eu já acompanhei alguns treinos dele no CT do Parque Gigante e surge como um possível nome para integrar a zaga do Inter Nacional na próxima temporada. Afinal, o Inter não sabe ainda se vai manter o Kaique, há uma convicção de que ele precisa ser comprado, só que custa caro, custa 1 milhão de euros junto à Sampdoria. O Vitão tem contrato só a metade do ano, o Moleto não sabe se fica e o Lucas Ria surge como um nome para a gente ficar de olho. Então eu já vou dar dica para vocês, tá? Anotem o nome dele aí, guardem num cantinho. E lembrem, ó, o Alcolar falou desse cara lá atrás, para não esquecer. Para fins de curiosidade, tá, o Inter entrou em campo contra o Londrina na Copa do Brasil Sub-20, com o Antônio no gol, jogador que também tem algumas passagens pelo time principal, não jogou ainda. O Alan Anis, que também é muito bem falado e recomendado. Samuel, Lucas Ian e o Rangel, Rangel lateral esquerdo, que treina muito também no CT do Parque Gigante com o time profissional. Luca Ian, Matheus Amoroso, Gustavo e Alisson. O Gustavo é visto bastante também no CT e pode ser um jogador integrado em um grupo de Campeonato Caúcho do ano que vem. O Luca, centroavante, e o Enzo, né, como um segundo atacante. O Enzo é aquele mesmo, o filho do eterno capitão Fernandão. Falando em Fernandão, camisetas do Inter disponíveis, né, no brechocolorado.com.br. Camisetas históricas, inclusive do Fernandão. Estava dando uma olhada hoje lá no arroba do brechocolorado, na rede social vizinha aqui, e ele postou uma camiseta do Fernandão para vender. Tanto que a garantia é tua, brechocolorado.com.br. Ou no link que está na descrição do vídeo. Falando sobre o elenco atual do Internacional, eu quero falar sobre Gabriel Mercado, porque o Inter está renovando o contrato deste jogador. Informação do Alexandre Ernest, né, meu parceiro lá do Vozes do Gigante. E ele tem a informação de que o Inter vai renovar o contrato do Mercado por mais uma temporada. O salário do Mercado hoje é na casa dos 300, 400 mil reais. E ele estaria disposto, né, a assinar este contrato. Inicialmente, o zagueiro argentino teria pedido um contrato de dois anos. O Inter, né, relutante, ofereceu até o final de 2023. Então, está muito perto este acerto entre o Inter e o Gabriel Mercado, né, uma peça fundamental da zaga do Internacional nesta temporada. Tem jogado muito, bem diferente do rendimento que ele teve em 2021, quando chegou, né, para ser reforço do Internacional, ainda sob o comando do Diego Aguirre, com quem ele tinha jogado lá no Al-Rayam. E hoje é um cara incontestável no cenário do Internacional, titular absoluto, inclusive superando o Rodrigo Moledo, que é outro que tem contrato encerrando. E aí a gente vai debater sobre isso num outro momento. Mas o mercado, então, muito perto de ficar no Internacional. Quero saber se tu fez tua fézinha na KTO, hein? KTO.com, usa o cupom COLAR, garante 20% em freebet, e aposta, né, em Atlético, Goianiense, Palmeiras e Santos e Juventude. São os jogos que fecham a rodada do Brasileirão nesta segunda-feira, né? Então você tem que fazer o seu cadastro lá na KTO.com, beleza? Deixa teu like, te inscreve e a gente se vê. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau! Tchau! Tchau!